Vamos falar de uma história agora que é absurda, absurda. Um ptsaiolo foi preso por simular o próprio sequestro em São Paulo. Primeiro, ele pediu 10 mil reais. Essa foto é a maior cara de pau. O cara tira uma selfie pra mandar uma prova de vida. Mas vamos lá. Eles pediram 10 mil reais de resgate. Mas ninguém quis pagar o valor do resgate. Então foi diminuído, ele começou a negociar o próprio resgate com ele mesmo. A polícia descobriu que se tratava de um golpe porque o homem queria aplicar na própria família esse golpe. Pediu a prova de vida e ele mandou essa foto aí. Com uma suposta mordaça. Olha isso, gente. Mas é uma cara de pau inacreditável. Agora você imagina, numa situação difícil como essa que a gente tá vivendo, o sujeito tentar enganar os próprios familiares. Como é que pode uma coisa dessa? A polícia descobriu e ele se deu mal. Coloca a reportagem que eu quero contar a história completa pra você. Atenção família, parente sequestrado. Valor do resgate, 10 mil reais. Tratar com ele mesmo. Não, você não ouviu errado. Rogério Batista Duarte, de 46 anos, simulou o próprio sequestro. Rogério é pizzaiolo na cidade de Americana, no interior de São Paulo. Separado, tem quatro filhos. Os pais dele, idosos, ficaram desesperados. Ela ficou uma semana sem comer, sem dormir, eu e ela. Por quê? Porque pensando nele. Pensando nele. Essa tragédia aí. Dona Marlene tem 69 anos. A mãe de Rogério foi a primeira a receber as mensagens exigindo resgate. Estava assim, eu sequestrei seu filho. A senhora viu isso no seu celular? É, no meu celular. E como é que a senhora recebeu a sal? Nossa, eu fiquei doida. A conversa começou assim. Ô dona, a gente pegou seu filho. Se você não der 10 mil reais, ele vai morrer. E se vocês chamarem a polícia, ele vai morrer. A gente está com o celular dele. A senhora tinha o dinheiro para pagar esse resgate? Não, não tem. É só ele que é aposentado. É como é que eu vou achar 10 mil? Não tem esse negócio de 10 mil. Em seguida, o suposto sequestrador atirou para todo lado. A patroa, a irmã e até uma ex-namorada receberam as mesmas mensagens. A irmã de Rogério pediu então uma prova. Em mensagem, ela diz, pelo amor de Deus, então manda uma foto para a gente ver se ele está bem. Não era possível identificar a pessoa da foto. Foi então que a irmã pediu uma nova prova. Algo que desse para ver o rosto de Rogério. E aí veio a grande surpresa. Rogério resolveu mandar uma selfie. Uma foto dessas que a gente tira assim com o celular. A gente faz isso de montão. Só que Rogério mandou uma selfie amordaçado. Aí que eu vi, aí que eu desmaiei, né? Falei, é verdade, é verdade. Ainda falei para a vizinha aqui, é verdade, olha aqui, é verdade. Mas a irmã não engoliu essa. Nessa mensagem, ela já avisa. Rogério, se isso for mentira, eu vou saber. Já desconfiou. Ficou assim, Rogério, é você, Rogério, para com isso. O pai está passando mal. A mãe também, Rogério, para. A Delegacia de Investigações Gerais de Americana foi acionada. A orientação era centralizar toda a conversa na irmã. Nesse intervalo de tempo, a polícia já tinha uma pista. Ele disse que ia alugar um cômodo para ele. O cômodo era na cara da minha tia. Aí o investigador falou, você sabe onde é? Aí nós falamos assim, nós sabemos onde é. Aí vocês não querem ir lá para ver se ele está lá? Quando os policiais chegaram, eles olharam por uma fresta que tem no portão. E o que eles viram? Rogério. Se você observar direito, a fresta que os policiais encontraram é exatamente essa aqui. Foi por essa fresta que os policiais conseguiram identificar o Rogério. Numa manhã ensolarada aqui em Americana, ele andava livremente pelo quintal que, na imaginação dele, era seu cativeiro. O pizzaiolo tentou fugir, tentou escapar. Jogou seu celular na privada, mas acabou confessando. Ele foi preso em flagrante pelo crime de extorsão. O investigador veio e falou, ele está aí. Aí foi um desastre, né? Um filho fazer isso comigo. O pizzaiolo foi liberado por não ter antecedentes criminais. Ele voltou para a casa da tia, onde foi desmascarado. Rogério não quis falar com a reportagem. Fomos atendidos por um primo dele. Ele está aí com vocês? Ele está tranquilo. Está arrependido? No processo de depressão, filho. No processo de depressão, o que acontece com o paciente? Eu sou da saúde. Um paciente de depressão faz qualquer coisa. Todos que conhecem Rogério ficaram chocados com o sequestro inventado. Ele se dava bem com os meus clientes, ele se dava bem com a família. Com toda a equipe da pizzaria, ele era sempre muito correto aqui dentro. Para a cabeça dele deve ter sido um pânico que ele teve. Ele nunca demonstrou uma fraqueza. Em depoimento, Rogério disse que se o plano desse certo, o dinheiro do resgate seria usado para saldar uma dívida que ele tem de R$ 4 mil com um agiota. Agora, Rogério deve explicações, não só para a justiça, mas principalmente para a mãe dele. E daqui para frente, como é que fica, hein? Olha, mãe, mãe é mãe. Sabe, mãe perdoa. Eu mandei a palavra para ele. Falei, filho, vem para casa. Eu te perdoe o que você fez. Falei, filho, vem para casa.